MÚSICA Eu te vi agora com uma pessoa que veio diretamente da Holanda, o top Brasil. Márcio, seja bem-vindo sempre na Suíça. Você, assim, experiência na área de evento, uma pessoa realmente que pode falar. A Daniela está começando, está fazendo muita coisa boa. E o que você está achando? Para ser um evento, depois de muito tempo, que ela não trabalhava com eventos, para mim ela fez muito barulho aqui na Suíça. Fez um trabalho muito grande, divulgação. Chegou a muitos lugares na Suíça. Então, é um começo, né? É um começo que não é fácil, mas para ser um começo, está muito bonito o trabalho que ela fez. O que um promotor, principalmente um produtor de eventos, tem que ter de início? Disposição. Muita disposição, porque não é fácil não, mas não é fácil não. Brincadeira, a gente pensa que começar um evento é muito fácil, é chegar, contratar um grupo, é colocar um local, colocar um som, mas tem muita coisa por detrás, muita coisa. Muitas noites sem dormir, muitos quilômetros, e querendo ou não, é isso. Fazer uma coisa que o pessoal goste, fazer com que o pessoal saia de casa, é muito difícil. Então, você tem que trabalhar duro. Então, tem que ter muita disposição para poder, realmente, fazer esse pacote completo, para poder fazer isso daí, né? Então, manda lá o recadão para os internautas, diretamente o tipo profissional de eventos. Então, baladeiros, eu, Márcio da Costa, trabalho lá no Brasil, tento fazer o máximo, esforçar o máximo, e eu vejo também que muitos organizadores também tentam. Não é fácil, mas a gente está tentando sempre trazer o melhor para vocês. Então, venha sempre apoiar a gente, porque o trabalho já não é fácil, sem vocês é menos ainda. Então, vem com a gente. Márcio, diretamente, de Zurique, que veio da Holanda para o Brasil. Flash Vim, muito obrigado, Márcio. Obrigado, você.